Para, 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 para Caralho, todas as favelas Quem manda nessa porra é a Rádio Mandela Tá maluco, deixa dos caras desse É a, é a Rádio Mandela É a, é a Rádio Mandela Duvida não, duvida não Chapa quente é a Mandela Digital é boladão E a Mandela é o Mandelão Os irmãos só boladão E aí Mandela de tal Aquele MC Copim fechadão, hein Copim que tá mandando Dou-lhe um papo na moral Porque Rádio Mandela nessa porra é general, caralho Copim que tá mandando Dou-lhe um papo na moral Porque Rádio Mandela nessa porra é general, caralho É general, caralho É general, caralho Contra os outros caras desse É a Rádio Mandela É a Rádio Mandela Duvida não, duvida não Chapa quente é a Mandela Digital é boladão E a Mandela é o Mandelão Os irmãos são boladão E aí Mandela digital Aquele MC copinho fechadão hein Copinho que tá mandando Dou-lhe um papo na moral Por que Rádio Mandela Nessa porra é general caralho Copinho que tá mandando Dou-lhe um papo na moral Por que Rádio Mandela Nessa porra é general caralho É general caralho É general caralho Por que Rádio Mandela Nessa porra é general caralho É general caralho É general caralho Por que Rádio Mandela Nessa porra é general